É lá! É lá! Meio que vocês estão aqui! Você vai voltar! A ANTHULA É a ANTHULA A ANTHULA É uma viva Vem que você quer que você esteja aqui e todos estão aqui Vem que você esteja aqui Vem que você esteja aqui O que é que é isso? Amém. Amém. Amém.